Oi amores, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. O plástico cristal ele te domina ou você domina o plástico cristal? Então eu quero ver você dominar o plástico cristal e criar junto comigo essa peça maravilhosa que é uma frasqueira em plástico cristal, mas que você pode fazer com qualquer material que você tiver porque na comunidade Atelier Expert é assim, você aprende a técnica e o material fica por sua conta eu faço a sugestão e você cria da maneira que você quiser, emprega no nicho que você quiser é só você mudar a padronagem do tecido que você pode incrementar aí e colocar pra mulher, homens, crianças pra quem você quiser e incluir no seu nicho. Essa frasqueira é super bem-vinda, né? Então eu fiz aqui a técnica de plastificação, fiz a alça de plástico cristal e tricoline e essa inovação aqui, ó, na parte superior da peça, onde eu te ensino a plastificar o seu tricoline e esse acabamento maravilhoso de viés do próprio tecido. Além disso, gente, ó, compartimento aqui dentro pra facilitar ainda mais a vida do usuário dessa peça. Então, além dessas aulas aqui, tem muitas outras e dá uma olhadinha aí, ó. Na comunidade Atelier Expert, é assim, tem uma aula por semana e a partir do momento em que você faz a sua assinatura, você já tem acesso a todas as aulas tem um catálogo pra você disponível e você se tornando assinante, o conteúdo inteiro, você vai ter acesso Então você está esperando o que pra fazer parte hoje mesmo da comunidade que mais forma Expert no Brasil? Clique aqui na descrição desse vídeo e veja como funciona participar dessa comunidade e se tornar uma profissional de destaque no seu nicho. Eu te espero. Beijos!